Livro de Ezequiel, no capítulo 37, a partir do versículo 1º, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. A visão de um vale de osso seco. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Amém disse, Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então, me disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, profetizei-me como se deu ordem, e ouvi um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles Espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito, Assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem, e então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande, em extremo. Então me disse, e filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, eis que dizem, ó, nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza, e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, eu vos trarei a terra de Israel, e saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vós sair das vossas sepulturas, ó povo meu, somente até aqui. Amém. Glória a Deus, uma palavra bastante conhecida, uma palavra muito linda, uma palavra, é uma visão, na verdade, que Deus deu ao profeta Ezequiel, de uma, é, aonde não tinha vida, aonde só tinha ossos, aonde não tinha mais ligamento, não tinha mais sangue, não tinha veias, não tinha membros, não tinha nada, aonde Deus mostra pra ele, em visão, sobre o povo de Israel, um povo doente, um povo sofrido, um povo amargurado, e a palavra de Deus veio a ele, através de uma visão, visão, visão essa, que as vezes, tratamos de um sonho, de uma revelação, coisas que nós, da nossa mente, imaginamos, mas o que a nossa mente, sonha, na grande maioria das vezes, não se torna em realidade, ou através de um sofrimento, e um aborrecimento, que você tivemos, durante o dia, e que é uma coisa, passageira, e até, insignificante, é um sonho, ou um desejo, que nós temos, durante o dia todo, falamos, assistimos, vivemos, então ficamos, é, com aquilo na cabeça, e sonhamos, é um sonho, passou, e são sonhos, que na verdade, são mais desejos, projetos, coisas, que nós, planejamos, e que tratamos, como um sonho, eu tenho um sonho disso, eu tenho um sonho daquilo, mas que para nós, olhamos para dentro de nós, e vemos a nossa, pequeninice, e o nosso, não merecimento, e a nossa falta, de condição, seja financeira, ou seja, a parte material, ou espiritual, e julgamos, um sonho, e que as vezes, nem conquistamos, mas quando falamos, de revelação, de visão, visão espiritual, falamos de, visão espiritual, chama-se, a base espiritual, Deus mostrando, o que Ele quer, Deus revelando, a tua grandeza, Deus, fazendo-se materializar, no nosso espiritual, na base espiritual, nossa, o que Deus requer de nós, ou algo, que Ele quer fazer, para nós, ou através de nós, então, esse é o sentimento, de uma visão, para me ter isso, eu preciso, eu preciso estar preparado, sim, para me ter uma revelação, eu preciso estar, consagrado, claro que sim, para me receber, uma visão de Deus, e uma direção, uma revelação, que Deus quer da minha vida, eu preciso estar, na presença de Deus, é claro que sim, eu preciso estar, preparado, preparada, eu preciso estar, em comunhão, com a igreja, eu preciso estar, em comunhão, com o Espírito Santo, de Deus, e com meu coração, e a minha alma, preparada, para viver, o que é do céu, para saber, o que Deus, requer de mim, por isso, que todas as vezes, que Deus nos dá, de atender, a parte da palavra, o Senhor, deixa bem claro, comunhão, sabedoria, entendimento, e o principal, de tudo, é a obediência, a palavra, é a obediência, a palavra, Deus opera, em nossa vida, através de sinais, Deus opera, na nossa vida, através de revelações, Deus opera, sobre a nossa vida, através de visões, profecias, mas nós devemos, estar preparados, pela palavra, e aqui, não foi diferente, Ezequiel, um profeta, dos homens, levantados, por Deus, um homem, levantado, por Deus, e na época, era o exílio, do povo de Israel, o povo de Israel, estava no exílio, e o nome, desse homem, desse profeta, Ezequiel, significa, Deus fortalece, glória a Deus, ou, Deus, toma, forte, torna forte, então, é um homem, que no próprio, nome, tinha um significado, muito forte, um homem, preparado, por Deus, então, nele, tinha, uma intimidade, nele, tinha, um propósito, nele, tinha, uma preparação, para que Deus, usasse dele, para algo, sobrenatural, que agora, é a visão, que agora, é a revelação, glória a Deus, que Deus, dá para ele, sobre o vale, dos ossos secos, tirando, aquele, peso, que estava, no povo de Israel, para que, mostrasse, uma direção, e o que Deus, faria, para o povo, que na época, estava, exilado, a Bíblia, nos conta, que Ezequiel, era filho de Buzzi, e pertencia, a uma família, sacerdotal, ou seja, uma família, consagrada a Deus, uma família, que vivia no tempo, uma família, que ofertava, sacrifícios, a Deus, e era, obediente, e a Bíblia, nos relata, não muita coisa, sobre Ezequiel, somente, neste livro, de Ezequiel, nós vemos, sobre a história dele, que também, é muito pouco, e Ezequiel, ele é levado, cativo, para a Babilônia, na época, o rei, na época, o rei, era o Nabucodonosor, após, então, ele é levado, cativo, e lá, e lá, Deus, usa muito, para, profecias, visões, Deus, revela, muitas coisas, a ele, e uma das coisas, é o que nós, acabamos de ler, sobre a visão, do vale, de Osso Ceto, um homem, preparado, um homem, que teve, muito sofrimento, um homem, que se sofreu, muito, que viveu, muitas angústias, muitas perseguições, e Deus, revela a ele, e ele escreve, veio sobre mim, a mão do Senhor, e o Senhor, me levou em espírito, e me pôs no meio, de um vale, que estava cheio, de osso seco, irmã, irmão, todas as vezes, que nós pegarmos, esta palavra, e colocarmos, para a igreja, o vale, de osso seco, o que eu e você, precisamos entender, que esse vale, de osso seco, jamais, pode ser pregado, a igreja, que nós, que eu não posso, chegar na igreja, e falar, que isso aqui, é um vale, de osso seco, ou você está, num vale, de osso seco, errado, a palavra, diz para nós, que Jesus Cristo, é a cabeça, da igreja, se logo, eu tenho a cabeça, como Jesus Cristo, Ele é vida, e vida com abundância, logo, o restante do membro, tem vida, e vida com abundância, glória a Deus, então, quando você ouvir, uma pregação, uma exortação, falando, que você está, num vale, de osso seco, que a igreja está, não, a palavra, é, para a igreja, e não, a igreja, glória a Deus, a igreja, está, em Cristo Jesus, Ele, é a cabeça, da igreja, entenda isso, glória a Deus, a cabeça, da igreja, é Jesus Cristo, e se a cabeça, tem vida, e vida com abundância, toda a igreja, tem vida, e vida com abundância, glória a Deus, aleluia, mas, não diferencia, e não, nos torna, seres, impossíveis, impossíveis de errar, isso, não nos separa, ou não, tira nós, de nós, pecarmos, de nós, estarmos, em um vale, em dificuldades, eu, aceitei, Jesus Cristo, e coloquei Ele, sobre a minha vida, e aceitei, andar pela palavra, mas, não impede, de nós, sermos provados, provadas, como você, está aí agora, quantas palavras, Deus, já me deu, de pregar, de falar, do evangelho, de orar, para tanta gente, mas, você acha, que eu não tenho prova, é claro, que eu tenho prova, é claro, que eu tenho sonhos, que para mim, é impossível, para mim, é impossível, mas, eu sei, que Deus, está sobre a minha vida, e fará, o meu sonho, se tornar realidade, por esta palavra, glória a Deus, que você, irmã, em nome do Senhor Jesus, irmão, arranca essa tristeza, do teu coração, Jesus Cristo, é a cabeça da igreja, eu e você, somos, a igreja, glória a Deus, então, estamos com vida, e vida com abundância, glória a Deus, e se a vida, glória a Deus, aleluia, o sonho, se tornará realidade, e se a vida, nossa história, continua, ela não acaba, e se a vida, haverá prosperidade, e se a vida, o sonho, será realizado, se a vida, nós não paramos, no caminho, se a vida, nós vamos continuar, andando, e se a vida, glória a Deus, tudo acontecerá, para o bem, da nossa história, glória a Deus, aleluia, mas Ezequiel, tem essa visão, um pouco triste, eu imagino Ezequiel, tendo essa visão, olhando, por um local, onde só tinha ossos, eu imagino, o mau cheiro, as aves, voando sobre os corpos, que aliás, só eram ossos, o que restaram, de um corpo, o que restaram, de um cadáver, vamos dizer assim, e ele olha, para aquilo, e olha, para dentro dele, e não vê, condições, por ser um homem, e olha, para dentro dele, e não vê, uma saída, para aquilo, porque ele tinha um dom, sim, ele era um homem de Deus, era um profeta, mas a palavra de Deus, precisava vir até ele, está entendendo? Ele era um profeta, poderia ele, simplesmente, erguer a mão, e falar, haja vida, era um profeta, então, tudo que ele anunciasse, da boca dele, que viesse, através da palavra de Deus, aconteceria, mas Deus mostra para ele, e em visão, mas primeiro, a palavra de Deus, veio a ele, glória a Deus, a palavra de Deus, veio a ele, como está vindo aqui agora, irmã, irmão, você pode olhar para os lados, e não ter saída, não ter mais jeito, de você fazer nada, parece que está tudo perdido, todo o tempo, que você gastou até agora, parece que foi jogado, em um ralo, e foi embora, e você está correndo, atrás de algo, parece que quando você mais corre, mais longe fica, parece que quanto mais, você estende a mão, mais distante de você fica, parece que quanto mais, você fecha, você bate, bate, bate na porta, ela se abre, ela se fecha, aliás, a cada dia, mais e mais, parece que quanto mais, você espera, mais distante fica, e a situação, desta palavra, a posição, desta palavra, é semelhante a isso, Ezequiel, diz para nós agora, que ele olha, não tem membros, não tem veias, não corre sangue, não tem mais pele, não tem mais os cabelos, e o que era necessário, para o corpo viver, que é o espírito da vida, ele olha para aquilo, e só vê morte, só vê fim, destruição, matança, não há vida, não tem mais nada, sobre aquilo, e ele como um homem pequeno, mas um homem de Deus, não tem uma iniciativa, eu posso ver isso, o que fazer com tudo isso, o que fazer, não tem esperança, não tem o que fazer, foi Deus que criou o homem, foi Deus que criou a mulher, foi Deus que criou o céu, foi Deus que criou as animais, as plantas, quem sou eu? quem sou eu? a palavra não diz isso, mas em revelação, quando eu olhamos disso, quem sou eu? é como eu e você, nos deparamos, em alguma situação, da nossa vida, que nós olhamos, e não tem saída, não tem o que fazer, a tua condição financeira, não te ajuda, ou tua sabedoria, não dá para aquilo, que você deseja, não temos estudo, não temos uma porta aberta, não temos como sair, da nossa casa, é muito fácil, falar na prosperidade, é muito fácil, anunciar uma vitória, de um emprego novo, é muito fácil, comprar uma roupa nova, se eu não tenho crédito, se eu não tenho condição financeira, mas se eu tenho crédito, não tenho dinheiro para pagar, é muito fácil, anunciar uma cura, e uma libertação, através de um tratamento medicinal, mas eu não tenho dinheiro, para pagar um convênio, eu não tenho dinheiro, para comprar um remédio, que preste, eu não tenho condições, para pagar uma condução, para me levar, numa consulta, e muito menos, para pagar uma consulta, eu tenho desejo, que a minha vida mude, eu tenho desejo, que os meus filhos, conquistem uma faculdade, um emprego decente, mas eu não tenho, nem para mim, glória a Deus, aleluia, eu tenho um sonho, de terminar a construção, da minha casa, mas eu não tenho, nem para mim, glória a Deus, eu tenho um desejo, de ver os meus filhos, dentro da casa de Deus, irmãos, mas a minha prova, se dobra, cada dia, e eu não tenho, força para pregar, para eles, vou falar o que? não tem nada em mim, é o osso seco, é o vale, dos ossos secos, glória a Deus, aleluia, irmão, irmã, é nessa situação, que Deus faz o sobrenatural, acontecer, glória a Deus, é nessa situação, que o movimento de Deus, aparece sobre a nossa vida, é nessa situação, que o operar de Deus, começa a funcionar, sobre a nossa vida, glória a Deus, enquanto nós olhamos, para dentro de nós, em nós, e o que acontece, sobre a nossa vida, nós não temos condição, nós somos pobres, e miseráveis, nós não temos saúde, nós não temos merecimento, não tem o dinheiro, glória a Deus, não temos iniciativa, não temos desejo, no coração, e quando nós temos desejo, não tem dinheiro, para movimentar algo, quando nós olhamos, para nós, a saúde não ajuda, glória a Deus, aleluia, a nossa mente, não nos fortalece, glória a Deus, quando olhamos, para nós, a sabedoria, a sabedoria, é pequena, quando olhamos, para nós, não tem força, em nós, para iniciativa, os nossos braços, ficam fracos, as vistas, escurecem, nós lemos, e não entendemos, glória a Deus, aleluia, quando olhamos, para nós, a força, do nosso braço, não alcança, glória a Deus, aleluia, quando olhamos, para nós, a nossa inteligência, não é suficiente, para tal, mas quando nós, olhamos, para nós, e vimos Deus, na nossa vida, a palavra, veio sobre nós, ficamos forte, para iniciar, glória a Deus, aleluia, Deus, dá iniciativa, para nós, através do filho dele, glória a Deus, quando olhamos, para nós, quando lemos, algo, Deus, dá a revelação, do Espírito Santo, quando olhamos, para nós, e Deus, está em nós, conquistamos, algo, que nós, não era, para conquistar, através de nós mesmo, mas Deus, que está, à nossa frente, movimenta tudo, e a vitória, garantida, glória a Deus, aleluia, quando olhamos, para nós, e tem Deus, sobre a nossa vida, aonde havia morte, a vida, começa a reinar, glória a Deus, aleluia, e quando eu e você, olhamos, para nós, e tem Deus, a história, é diferente, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, em nós, não há merecimento, em nós, não há, aleluia, não há, um pingo, de iniciativa, em nós, não há, nem um pouco, de discernimento, em nós, não há, inteligência, suficiente, se não for, através do Espírito Santo, de Deus, glória a Deus, se nós, não estivermos, acoplados, na palavra, junto, de Deus, glória a Deus, se a palavra, de Deus, não vier em nós, e nós, não abrir o coração, não abrir a nossa mente, para receber, tirar de dentro, de nós, tudo aquilo, que impede a Deus, tudo aquilo, que nos tira, comunhão, com o Espírito Santo, de Deus, eu e você, estamos sozinhos, cegos, nu, aleijados, espirituais, glória a Deus, mas, quando eu e você, preparamos a nossa terra, que é o coração, abrimos a nossa alma, para viver o que é do céu, há um Deus em nós, que em nós, pode tudo, a nosso favor, glória a Deus, aleluia, mesmo que você olhe, para todo lado, e só vê ossos, sem vida, não tem mais jeito, glória a Deus, não tem mais saída, é uma parede, intransponível, mas, quando eu e você, estamos na presença, de Deus, com Deus, e para Deus, glória a Deus, aleluia, é tudo, transponível, nós conseguimos, atravessar do outro lado, e a nossa mão, toca, naquilo que nós, precisamos, e desejamos, para nós, e me fez andar, ao redor deles, e eis que eram, muito numerosos, sobre a face do vale, e estavam, sequíssimos, sequíssimos, numa terra, sem nada de, não era árida, seca, imagina os ossos, e me disse, filho do homem, poderão viver, estes ossos, e eu disse, senhor Jeová, tu o sabe, tu o sabe, e ele era profeta, ele era profeta, senhor, não sei, é tu que sabe, o que é o homem, sem Deus, o que é irmã, uma mulher, sem Deus, nada, pode ser profeta, pregador, músico, porteiro, óbvio da piedade, presbítero, pastor, sem Deus, não é nada, não é nada, só um título, só uma carteirinha com título, mais nada disso, vazio, seco, terra seca, sem nada, olha para esses ossos aí, diz, estou vendo, o que pode acontecer, não sei, é só tu que sabe, eu não sei, só sou uma ferramenta, que eu e você, possamos ser ferramenta, na mão de Deus, glória a Deus, que eu e você, possamos olhar para nós, e tudo que Deus faz, através da nossa vida, sem Ele, nada do que foi feito, se faria, glória a Deus, que eu e você, possamos dar tudo, o que nós conseguimos alcançar, através de Deus, sobre a nossa vida, toda honra, e toda glória, seja dada a Ele, glória a Deus, tudo por Ele, tudo para Ele, e tudo a Ele, glória a Deus, aleluia, então me disse, profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi, a palavra, do Senhor, ele deixou bem claro, ouvi, a palavra, do Senhor, assim diz o Senhor, Jeová, a estes ossos, eis, que farei, entrar o Espírito, e vivereis, eita Deus, glória a Deus, aleluia, eis, que farei, entrar em vós, o Espírito, e vivereis, glória a Deus, irmã, não importa, do jeito, que você está hoje, irmão, não importa, o jeito, que você está hoje, você pode olhar, para você, ver a tua situação, do jeito, que está, no desespero, glória a Deus, olhar para os quatro, cantos da tua casa, dar vontade, de sair para fora, e gritar, para todo mundo, ouvir, como Deus, deu na palavra, de domingo, se enrolar, num saco, e jogar na cinza, para todo mundo, ver a tua vergonha, o desespero, que entrou no teu coração, glória a Deus, aleluia, você está se sentindo assim, seca, seco, sem vontade de nada, desapercebido, a vontade que passa aí, é de acabar com tudo, e dar um fim, tudo isso aí, glória a Deus, aleluia, quando nós chegamos, no momento do desespero, achando que Deus, não está na nossa vida, que a nossa vitória, não vai conseguir alcançar, que aonde nós põe a mão, achar que não vai ter mais jeito, não adianta eu, correr de um lado para o outro, eu já vi que perdi, já vi que não tem mais jeito, glória a Deus, não adianta eu ficar ouvindo, tanta palavra, e acreditando em tanta coisa, que parece que não vai cumprir, glória a Deus, a esperança já foi embora, o desejo de viver, na presença de Deus, já foi embora, o desejo de continuar lutando, já foi embora, o desejo de você, se levantar de manhã, se arrumar, arrumar o cabelo, pôr uma roupa bonita, se apresentar à frente de alguém, já foi embora, faz tempo, glória a Deus, tudo que vier para você, é lucro, glória a Deus, aleluia, nada te interessa, tanto faz, viver ou morrer, tanto faz, dormir ou acordar, tanto faz, ir ou ficar, glória a Deus, aleluia, tanto faz, levantar, tanto faz, comer ou não comer, não interessa para você, tudo já perdeu a graça, já não tem mais sentido, mas saiba de uma coisa, o mesmo Deus, que está aqui agora, que está me tomando, usando o meu corpo, usando a minha boca, para falar contigo, é o mesmo Deus, que está aí dentro da tua casa, glória a Deus, aleluia, é o mesmo Deus, aleluia, que falou lá com Ezequiel, para ele profetizar sobre os ossos secos, que já não tinha mais vida, glória a Deus, aleluia, é o mesmo Deus, que anuncia para todos nós, eis que farei entrar em vós, o Espírito, e vivereis novamente, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aonde há Deus, a vida, aonde há o Espírito Santo de Deus, a alegria, aonde há Deus, há movimento do extraordinário, aonde há Deus, a vitória, aonde há Deus, há o manifestar do Espírito Santo, aonde há Deus, o lugar que era da confusão, entra a paz, glória a Deus, aonde tem Deus, aleluia, aonde a enfermidade assolava, e apertava, fazia você chorar, se dá um, ou dois, ou três glórias, Deus pode até te libertar, glória a Deus, aleluia, aonde o Espírito do Santo de Deus, reina, não tem confusão, não tem contenda, não tem angústia, não tem inveja, não tem ciúmes, não tem perseguição, que fique, porque ela precisa sair, para dar lugar para a paz, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, sai Espírito de contenda, confusão, inveja, perseguição, ciúmes, droga, seja o que for, vá embora, glória a Deus, dê lugar para o Espírito Santo de Deus, que a paz possa reinar, dentro do teu lar, que há paz, que haja Espírito de verdade, Espírito de vida, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, aleluia, Deus tem poder em mudar, Deus tem poder em curar, Deus tem poder em modificar, Deus tem poder em te dar causa na tua mão, Deus tem poder em transformar a vida do teu marido, Deus tem poder em trocar o sangue de alguém, Deus tem poder em libertar, Deus tem poder em abrir a porta, Deus tem poder em suprir a tua necessidade, na tua casa, ainda hoje, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, Deus tem poder em transformar, e haverá transformação, para a vida, e não para a morte, para a vida, e não para a morte, esta é a palavra, Deus seja louvado, amém.